Boa notícia para Anderson Silva e seus fãs. Ele foi mais um que conseguiu comprovar ter sido vítima de uma contaminação cruzada dentro de uma farmácia de manipulação brasileira. Ele foi malandro, manteve o recipiente do suplemento que ele estava tomando, mandou para Salt Lake City, o laboratório da usada, os caras testaram e realmente havia moléculas de esteroide anabolizante que não estavam no rótulo. Ele não foi inocentado, na verdade, porque tinha a substância proibida dentro do organismo dele e mesmo que ele não fosse responsável por isso, ele está inocente na história, ele estava ali com aquela vantagem e ia para a luta com ela. E também a usada bate de novo e de novo na tecla para não pedir suplemento para a farmácia de manipulação, que é maior a chance de haver a mistura de substâncias. Mas de todo modo, o Anderson Silva está livre de uma pena muito maior. Ele que foi suspenso em novembro de 2017, um pouco antes da luta contra Kelvin Gastelum, vai poder voltar agora em novembro de 2018. Vale deixar claro que ele pegou só um ano, porque essa é a primeira suspensão dele com a usada. O primeiro caso de doping do Anderson Silva, aquele lá do Viagra, que teve aquele julgamento completamente constrangedor, foi com a Comissão Atlética de Nevada. Ou seja, a usada não tinha jurisdição sobre esse caso, então, na verdade, para a usada, o Anderson Silva foi um réu primário. Diferente do caso do John Jones, que essa é a segunda vez com a usada, ou seja, ele já parte de dois anos de suspensão, mesmo se ele conseguir provar sua inocência, num caso de contaminação, por exemplo. A pergunta óbvia que fica, então, é o que sobrou para o Anderson Silva, que tem 43 anos e os outros veteranos da categoria já não estão mais lá. Michael Bisping se aposentou, Vitor Belfort não tem mais contrato com o UFC e Lioto Machida cruzou a ponte para o Bellator. E a situação do peso médio ainda mais delicada, porque é uma categoria que sofreu uma renovação muito brusca. Você tem os garotões como o Borrachinha, o Israel Adesanya, o cara de sapato, chegando com muita força, caras muito famintos e acho completamente desproporcional. Botar o Anderson Silva para servir de trampolim, de degrau, para esses garotões aí que vão ter uma vantagem física muito grande sobre ele. Lembrando que o Anderson Silva tem 43 anos e o segundo cara mais velho da categoria é o Yoel Romero de 41, mas ainda assim, na minha opinião, uma luta desproporcional, porque aí tem a diferença de milhagem. O Yoel Romero começou a treinar MMA com 31 anos, até ali era só wrestling, então começou a tomar soco na cabeça a partir dessa idade e o Anderson toma soco na cabeça desde os 15, 16 anos. Então o Romero está muito mais fresco, tomou menos knockdown na academia, knockout, tem menos lutas profissionais e tal. Tem o lance também de que o Anderson Silva é o Anderson Silva, o maior campeão da história da categoria e não vai pegar um estreante, até pela bolsa grande que recebe, não vai pegar um anônimo qualquer. Então, se você olhar para a tabela ali dos top 15, não tem nomes muito vistosos para ele. A gente pode botar uma luta de aquecimento aí contra um Brad Tavares que vem de derrota, um Thiago Marreta, um Uriah Hall, Christoph Jout, com Elias Theodorou, mas não sei se ele se animaria. Ele que está falando claramente em desfecho, embalar a carreira, se aposentar. Então, talvez ele possa forçar uma barra para uma luta que, de repente, na sua cabeça ainda faça sentido, que é a trilogia contra Chris Weidman, o homem que iniciou toda essa derrocada do Anderson Silva. Mas aí o que pega é que vai ter um evento no Madison Square Garden em Nova Iorque que se estipula que vai ser o maior do ano em 3 de novembro e estão dizendo que vai ser o McGregor contra o Khabib, o Daniel Cormier defendendo o cinturão meio pesado pela última vez. Só que 3 de novembro o Anderson Silva ainda não está liberado, ele só pode voltar a partir de 9 de novembro. Não sei se o Weidman toparia não lutar no seu quintal de casa para esperar o Anderson. O Will Romero, aliás, esqueci de citar, vai subir de categoria. E tem o Ronaldo Jacaré, que eu não acho que o Anderson vai querer, além de ser um jogo ruim para ele, é um cara que foi muito próximo dele durante todos esses anos, fazer sua última ou penúltima luta contra ele. Não sei se animaria o Anderson. Pode sobrar, talvez, um David Branch, que é um cara aí sétimo da categoria, está disponível, por que não? Como sempre, esses são apenas os meus dois centavos sobre o futuro de Anderson Silva, pessoal. O que vocês acham? Será que ele pode subir para meio pesado? Algum desses nomes apetece mais? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no Sexto Round que também já já eu volto com mais uma resenha. Um grande abraço a todos e até a próxima.